E aí galera, beleza? Então, tô aqui no Sam's Club agora, tá? E eles têm o Mavic Pro. Eu estive no Best Buy e eles não tinham o preço, né? E alguém aí do canal nos comentários falou, poxa, eu tava querendo saber o preço do Mavic Pro. Então eu vou falar pra vocês o preço do Mavic Pro, olha só, muito maneiro, né? É quanto tá custando aqui no Sam's. E ele está em 978 dólares. E é isso aqui, ele é pequenininho, né? Você pode dobrá-lo, né? E é mais fácil de carregá-lo na mochila e tal, e aonde você quiser. E eu não conheço muito as configurações, mas eu creio que ele faz muita coisa. Porque eu vi um vídeo dele, né? Deixa eu ver aqui, velocidade máxima de 40 milhas por hora. O que é bom é comparável até a velocidade do Phantom 4, né? Phantom 4 é 40 milhas por hora. É 4K, HD video, tá beleza. Tá aqui, ó. Smart Return to Home, também tem esse feature do Smart Return. Maximum Flight Time, 27 minutos. Cara, nossa, o DJI Phantom é 15 minutos. E esse daqui são 27 minutos, o que tá ótimo. É quase o dobro do preço, do preço, dobro do tempo. Forward Sensing Obstacle Avoidance. E, nossa, tem muita coisa boa. Folder Diagonal Size, Folder. Flies Indoor and Outdoor. Então, ele tem sensores de obstáculo também. Então, tá aí, gente. Tá aí pra quem tava querendo, né? Matar a curiosidade. No Sam's Club, tá 978 dólares. Tá? E é isso aí. Tá aqui o bichinho, mostrando mais uma vez aqui pra vocês. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não está no canal do JC, entra aí no canal do JC. E se você gostou, dá o seu like, dá o seu comentário. E aqui é o JC com mais um vídeo rapidinho pra você. Bye, bye. E aí